Bom pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a fazer uma representação da bandeira da Coreia do Sul aqui no Cubo Mágico 3x3, né? Já fizemos aí representações de bandeiras de mais de 200 países contando aí também com a maioria dos estados do Brasil e hoje eu vou fazer da Coreia do Sul é bem simples de fazer essa representação primeiro você vai colocar o vermelho aqui para frente e o branco em cima e vai fazer os seguintes movimentos primeiro, de linha, ou seja, embaixo aqui, você gira no sentido anti-horário o azul estava aqui na esquerda, traz aqui para frente é B esse movimento é subindo aqui atrás subiu atrás eu vou descer aqui na esquerda e vou descer aqui na direita que é L e R linha e para finalizar esse branco que está aqui na esquerda traz aqui para frente que esse movimento se chama U linha e quando trouxer já teremos uma representação da bandeira da Coreia do Sul no Cubo 3x3 é uma bandeira com bastante detalhes, tem uns detalhes pretos então assim, a melhor representação que encontramos foi essa aqui então aí para desfazer é só voltar esses cinco movimentos então o último foi trazendo esse branco que estava aqui na esquerda aqui para frente, então eu volto com ele aí eu desci essa parte e desci essa agora eu subo você já viu aqui que esse azul quer se juntar com esse então e esse azul aqui quer vir para cá e aqui outra vez o cubo está montado então pessoal por hoje é só se gostou dê aquela força ao canal se inscrevendo, curtindo esse vídeo porque você curtindo o YouTube vai entender que você gostou e vai indicar para mais pessoas e até a próxima